No vídeo de hoje, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre os novos chaveiros do CS2. Bom, pode não parecer, mas esses chaveiros são mais complexos do que a gente imagina. Agora já faz, são semanas que ele foi lançado, ainda é difícil definir qual chaveiro é mais raro, qual é o mais valioso. E o que vai definir esse preço? Quanto que custa o chaveiro mais raro? E quais são todos os patterns possíveis? Antes de continuar com o conteúdo, você tá inscrito no canal? Eu sei que é chato ficar pedindo e tudo mais, mas tem muita gente que vê os vídeos e nem tá inscrito. Ou acha que tá inscrito e não tá. O YouTube às vezes até remove sua inscrição. Eu tô muito perto de pegar 300 mil inscritos. Só faltam 10 mil, galera. Então me ajuda aí, pô. Se inscreve. Tamo junto. E aprecia o vídeo. Chega, pai. Essas skins aí tão véia demais. Deixa aqui o Skins Monkeys te ajuda. O melhor e maior site pra comprar e trocar skins te oferece praticidade e as menores taxas do mercado. Selecione a skin que não quer mais, depois escolha a skin nova e clica em trocar. Pronto. E pra comprar ou implementar saldo, vem aqui em cima e use o cupom FELIPEIRA pra ganhar 35% bônus no seu depósito com qualquer método de pagamento. Escolha a skin desejada e pronto. Ao invés de pagar mais de 50 reais em outros lugares, aqui no Skins Monkey, a mesma skin sai por R$ 32,50. Renove seu inventário com o Skins Monkey. Link na descrição. Todas as skins de CS vêm com um pattern, que é o número que vai definir a pintura dela. No caso, essa Glock aqui possui o pattern 20. E a Lua tá bem centralizada aqui atrás. Já uma que possui o pattern 10, a Lua já veio aqui pra frente. Toda a skin possui um pattern. Mas não necessariamente o pattern vai alterar a pintura da skin. No caso dessa Glock Moonlight, sim. O padrão nas armas varia de 0 a 999. Então o padrão pode ser 120, 250, 1 até 999. Mas e os chaveiros? Eles também possuem pattern. Porém, eles podem ir de 0 a 100 mil. Exatamente. Em vez de mil combinações, como todas as armas, os chaveiros possuem 100 mil combinações. Por exemplo, o pattern desse chaveiro aqui é o de 78.690. E esse número pode ir de 1 a 99.999. E o que vai definir o desenho, ou principalmente a cor, nesses chaveiros são o número de pattern. Mas então, Felipeira, qual será que é o mais valioso? Como que funciona esse estilo de pattern? Eu tô aqui no site cs2charms.site. E eu vou deixar ele na descrição, se você quiser brincar um pouco. Aqui a gente consegue inspecionar qualquer pattern de chaveiro. O mais fácil de exemplificar é esse Lewis S. Se a gente colocar ele com o pattern 1 e inspecionar no jogo, ele vai ser esse aqui, com o olho vermelho. Dá uma olhada aqui. Modelo de chaveiro 1. Esse é o pattern 1, olho vermelho. Mas a partir do momento que o pattern vai aumentando, a cor do olho também muda. Por exemplo, 23.912. O olho da gente já fica meio amarelo e esverdeado. 32.866. Verde mais forte. E 56.000 fica um azul turquesa. Esse aqui é o pattern 56.878. Já lá pro 78.000, o olho fica azul escuro. 93.000, olho roxo. E no 97.000, começa a ficar praticamente rosa. A variação é enorme. Você pode encontrar uma combinação de um misto de azul com vermelho, por exemplo. E essa AK dourada aqui? Será que ela é mais valiosa do que essa azul? O que vai definir isso daí? Pra esse chaveiro da AK, as cores variam de acordo com esse gráfico. Do 0 ao 20.000, a AK vai ser amarela até o laranja. Depois do 20 ao 40, começa a ficar meio rosa até um roxo bem forte. Depois, lá no 60.000, começa a ficar um pouco mais azul. Até que no 80.000, fica um azul bem forte. Depois disso, até o 100.000, fica um azul bem clarinho. Vamos ver se isso é verdade? Vou pegar o pattern 22.000. Cara, vem uma AK meio que vermelha, quase rosa aqui. Essa daqui é a 22.665. Agora eu vou colocar o pattern 10, só pra gente ver. Tá lá, AK dourada com o pattern 10. E agora eu vou colocar lá pro final. Pattern 99358. Tá lá, uma AK azulzinha. Como se fosse M4A1 Blue Fosfor. Isso é o que acontece com a AK. Mas com outras skins, pode acontecer outras coisas. Como essa faquinha verde. Ou um verde mais claro. Ou um azul escuro. Ou um roxinho. Ou um roxo bem forte. Cada chaveiro possui sua peculiaridade. Alguns mudam sua cor. E outros mudam seu desenho. E antes da gente conversar de valores, eu quero que vocês entendam como cada chaveiro se comporta. Quanto maior for o seu pattern. O Oscar1239 fez um vídeo mostrando todos os chaveiros e seus patterns de forma acelerada. Com os agentes, a mudança de cor é a primeira coisa que a gente nota. Percebe que é possível encontrar várias cores diferentes. A cor vai alterando conforme o pattern muda. Essa galinha também muda de cor. Porém, muda primeiro a cor do cabelinho. E depois a cor dos pés. Então é possível ter cabelo azul e pé roxo. Ou cabelo rosa e pé vermelho. As combinações são quase infinitas. Outra agente que muda quase sua cor. Esse daqui tem uma mudança louca, mano. Que eu não consigo nem entender o que é. Mais um agente com cores diferentes. A mudança nesse é muito sutil. Outro que muda de cor. E esse daqui que tem um monte de desenho. Dependendo do pattern, a gente tem uma coisa. Esse daqui de porcelana funciona de um jeito bem diferente. Tacaram papel de parede nele, beleza? E conforme o pattern vai aumentando, essa imagem vai tendo um zoom. Então repara só. São várias explosões, fumaças e tem um agente aqui segurando uma sniper. Conforme o pattern aumenta, as imagens ficam maiores. Fumaça maior, explosão maior, agente maior. Até que lá pro fim tem só uma explosão, uma fumaça e um agente bem grande centralizado. Esse agente muda a cor do olho e o vermelho é o mais raro deles. Cara, esse aqui é muito bizarro. Parece que a salsicha vai ficando mais queimada e mais colorida embaixo. Percebe que o degradê começa a aumentar. E a mais rara é a salsicha mais queimada, vamos dizer assim. Essa aqui eu já mostrei. A alpe segue quase a mesma coisa. E essa alpe cromada também. A de madeira, mano, não muda nada. Só fica um pouco mais escura. Lembra que eu falei que esse bonequinho com olho vermelho era o mais raro? Olha só. Esse daqui tá com olho vermelho. E o pattern desse daqui é o pattern 1. Esse exato chaveiro com o pattern 1 foi vendido por 814 dólares. Mano, 814 dólares dá 4.600 contas. Você pagaria isso num chaveiro? Galera, esse preço de venda absurdo não se deve apenas ao olho do agente ser vermelho. Se deve ao pattern desse chaveiro. Porque é o pattern 1 dentre 100 mil existentes. Então o seu número 1 ali deve ter tido algum significado especial pra pessoa pagar essa bagatela num chaveiro. Do 1 até mais ou menos 2 mil, a quantia de vermelho no olho começa a sumir. Esse daqui é o pattern 1, ou seja, é o máximo de vermelho possível no olho. Talvez por isso também o preço. Depois disso, a quantia de vermelho começa a diminuir. Mas galera, diminui muito devagar. Esse aqui é o pattern 2 mil. Dá pra perceber que já ficou mais alaranjado. Mas mano, no pattern 200 ainda tá vermelho. No pattern 500 ainda tá muito vermelho. Não dá pra perceber diferença nenhuma, olha só. No pattern 500 ainda tá vermelho. Então mais ou menos do 0 ao 1.500 é o olho vermelho. Mas se a gente levar em consideração que existem 100 mil, pô, um olho vermelho é bem raro. Esse olho eu também achei muito bonito, galera. E é o de pattern 50.700. Mano, dá pra ficar o dia inteiro se quiser vendo as combinações que existem aqui nesse site. Mas vamos ver aquela lá de porcelana, tá? Patern 100, vamos ver como é. Cara, pattern 100 os desenhos são bem pequenininhos. Vamos ver agora no 30 mil. Ó, o desenho já aumentou um pouco. 60 mil, cara, já tá maiorzinho, ó, com a gente aqui centralizado. 80 mil, dá pra ver bastante detalhe, ó. Tudo gigante. E o último pattern é esse aqui. Tá escrito até Smoke, bem grandão na frente dele. Esse aqui é o de 9, 9, 9, 9. 9, sei lá, se faltou algum. Quanto essa faquinha, chamada semi-preciosa, ela pode vir de várias cores, galera. Verde, azul, roxa, igual eu mostrei na introdução. E mano, ela também tá valendo uma nota. O pattern 240, que é essa faquinha praticamente toda verde, foi vendida no CS Float por 715 dólares. Cara, 715 dólares. Mano, 4 mil reais. Você pode até ser contra essa ideia de chaveiro, família. Mas não dá pra negar que é uma novidade muito quente, velho. E tá movimentando demais o mercado. Os colecionadores estão indo atrás. E não dá pra fechar o olho e fingir que não tá acontecendo. Pra isso, esse vídeo é informativo pra vocês. Esse agente de pattern 1 foi vendido por 140 dólares. Galera, os preços estão altos, mano. Dependendo do pattern, você pode sim vender por uma grana boa. Esses são os patterns até então mais raros. Quem juntou essas infos foi o Match. Vamos ver se eu consigo um pattern raro, galera. Vamos lá, eu vou abrir esse aqui. Vamos lá, vamos usar 3. Bora lá. Toma, toma. Meu Deus, mano. Google a K, velho. Que que é isso? Esse aqui tá velho demais. Mais uma, mais uma. Bora, 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 bora. Meu Deus. O pattern dessa K aqui foi 3799. Cara, nada demais. Não vai valer grana nenhuma. Se você quiser comprar alguma skin ou trocar alguma do seu inventário, rapaziada, cola pro Skins Monkey, mano. É o melhor lugar, possui as melhores taxas e é muito fácil de usar. É só entrar aqui no site e digitar a skin que você quer comprar ou trocar. Seu inventário fica na esquerda, então você seleciona uma skin e acha uma de valor parecido. É só filtrar aqui em cima. Então eu conseguiria trocar essa glock por essa faquinha. Agora, se você quiser adicionar saldo pra comprar uma skin ou implementar na sua troca, é só vir aqui no mais e usa o cupom FELIPEIRA, galera. Você vai ganhar 35% bônus, velho. A skin vai sair praticamente por 65% do preço dela, tá ligado? Fez a conta? Então usa o cupom FELIPEIRA pra depositar no Skins Monkey e seja feliz. Bom, rapaziada, é isso. Esse foi o guia sobre os chaveiros do CS. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre. Ainda é muito cedo pra dizer, mas eu apurei algumas compras que foram feitas nesse período e analisei todos os patterns de todos os chaveiros pra vocês entenderem e não ficarem confusos em relação a isso. Os links estão na descrição. Tamo junto demais. É nóis. E fui.